27 milhões de brasileiros não têm telefone porque não podem pagar a conta. Esse dado do Ministério das Telecomunicações mostra que a invenção de Grambel ainda é inacessível. Na UFC, um grupo desenvolveu um projeto que visa baratear esses custos e pode atender num futuro próximo a essa população. O barulhinho é o mesmo de qualquer telefone. E o aparelho também é parecido com o convencional. A diferença deste aqui está na tecnologia utilizada. Aqui na UFC, o grupo de pesquisa em telecomunicações sem fio desenvolveu uma rede que combina tecnologias já disponíveis no mercado e que tem um baixo custo. É a rede Telenapse, uma solução para baratear e ampliar o acesso à telefonia. Essa rede funciona da seguinte forma. Um aparelho de telefone Telenapse faz uma ligação para outro. O sinal é enviado para uma antena que repassa para o outro terminal sem fio, isso dentro de uma mesma localidade. Para ligar para outro município, o caminho é um pouco maior. Da antena, a voz codificada segue para um servidor conectado à internet e só então chega ao outro telefone. A rede também permite fazer ligações para operadoras comerciais, mas para isso é necessário que uma placa como esta esteja instalada no servidor. Ela basicamente faz o que uma máquina digital faz ou uma filmadora digital faz. Ela converte os sinais de voz de um telefone comum, converte ele para sinais digitais para que possam ser enviados pela rede de dados, no caso a internet. Uma das tecnologias utilizadas para compor a rede Telenapse é a telefonia VoIP, que é feita via internet. Mas o coordenador do Getel explica que a diferença é que com a rede desenvolvida pelo grupo, o computador deixa de ser imprescindível. No VoIP, ele é essencial para manter a comunicação entre duas pessoas. Na Telenapse, os usuários precisam apenas de um aparelho de telefone com características específicas. São parecidos com o celular, então eles se conectam diretamente com essa antena que dá a cobertura de rádio, através de uma tecnologia chamada Wi-Fi. E, portanto, você liga de um telefone para o outro, usando essa tecnologia de VoIP, mas sem necessidade de computador. Mas a grande vantagem do sistema desenvolvido pelos pesquisadores da UFC é mesmo o baixo custo. Uma ligação de um terminal Telenapse para outro sai de graça. E a implantação da rede também pode ser feita por um preço abaixo do de mercado. Por exemplo, uma prefeitura de uma cidadezinha do interior, bem distante da capital. Ela pode implantar e gerenciar o sistema por conta própria, sem a necessidade de grandes investimentos. Além de ajudar a promover a inclusão digital, ao levar a telefonia a famílias de baixa renda e de localidades afastadas dos grandes centros, a rede Telenapse poderá ainda ser utilizada em ambientes empresariais, o que também ajudaria a reduzir os custos da organização. Foram dois anos desenvolvendo o projeto, que contou com recursos da Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa. E atualmente um protótipo está funcionando no próprio Getel. O próximo desafio do grupo é desenvolver o aparelho de telefone, que hoje só é fabricado no exterior. Aí a gente teria um controle completo de todo o sistema e, principalmente, baixaríamos o custo dos terminais, que seria talvez o custo mais elevado que nós teríamos ainda em implantar esse sistema, seria o terminal, principalmente se a gente está mirando uma telefonia mais popular, de baixo custo. Nós vamos nos preparar, obviamente, para submeter novas propostas para a FUNCAP, para outros entes da federação que fazem fomento à pesquisa, no sentido de a gente dar esse passo também. Essa é a ideia. Legenda Adriana Zanotto